Quando a gente recebe em casa, queremos que os nossos convidados se sintam à vontade e, claro, queremos causar uma boa impressão. Nesse vídeo, eu vou falar sobre como compor uma mesa sem complicações. Na hora de compor uma mesa, existe sim uma regra geral que é que eu vou ensinar para vocês. Mas lembre-se, nada é engessado. Imprima sua personalidade e faça combinações que a mesa fique à sua cara. Na hora de escolher os itens para a composição da mesa, você precisa se lembrar do horário e do cardápio. Hoje, eu vou demonstrar para vocês uma composição básica de uma mesa. Parece complexo, mas é muito simples, porque a sequência segue uma lógica de ordem de uso, justamente para facilitar a nossa vida. A primeira coisa que você vai colocar sobre a mesa é um suplá ou um jogo americano. Em seguida, é o prato. E como eu falei anteriormente, tudo vai depender do cardápio. Então, o primeiro prato que vem é o prato principal. Em seguida, é o prato da entrada, que pode ser um creme, ou uma sopa, ou uma salada. Então, vai variar o tipo de prato e isso influencia diretamente no talher que virá na composição da sua mesa. Eu vou usar aqui um prato fundo para um creme ou uma sopa. E você também pode usar um prato de pão, que ele fica sempre à esquerda da composição da sua mesa. A primeira coisa que você vai fazer é traçar uma linha imaginária na borda inferior do prato para poder alinhar os talheres conforme a ordem de uso, sempre de fora para dentro. Agora, uma dica para você nunca mais esquecer quando o assunto for talher. Todas as meninas ficam à direita e os meninos à esquerda. Ou seja, a colher, a faca, as taças ficam à direita, o garfo e o guardanapo à esquerda. Agora, um lembrete. O fio de corte da faca, ele tem que estar voltado para dentro. E o guardanapo pode estar tanto à esquerda quanto sobre o prato. E para organizar os talheres da sobremesa, segue a mesma lógica. No entanto, eles ficam na parte superior, eles ficam acima do prato. As taças e os copos devem estar na diagonal à direita e comecem sempre pela taça de vinho. De acordo com o consumo, os pratos e os talheres devem ser retirados da mesa para que a sobremesa possa ser servida. Viu como é simples? Não tem complicações. Agora eu quero ressaltar uma coisa. A regra, ela é simples e pode sim ser aplicada. Mas não esqueça de imprimir a sua personalidade na hora de compor a mesa. Receba bem e organize-se. Até a próxima! E aí E aí E aí Tchau, tchau.